Primeiro passo, acordar e agradecer pela oportunidade Acrescentar um tempero na sua vida, ingredientes adoçados Sem o amargo da saudade, olhar pro espelho e se ver E não amargurar o que está vendo, sorrir apenas para você É uma resposta para o que está te corroendo Não se prenda na solidão, não se acolha aos problemas Na vida se tem escolha ou se entrega ou se controla e faça da vinda o poema Acrescentei na minha vida, autorrespeito para me cobrar E antes de tentar amar o próximo, olhei-me internamente e aprendi a me amar só E quando o mal surgir, o bem é meu escudo Na guerra só a paz me traz alívio, tô seguro Tô pronto pra seguir, atento sempre a tudo Por dentro só a luz que reluz e brilha no escuro Busque no interior A luz que te protege A dadiva do amor É o sentimento que te rege, que assim seja Abraços apertados, que substituam todo o sangue derramado Lágrimas que caem de felicidade O amor próprio não é vaidade Simplicidade de um pequeno gesto Muda a realidade de alguém que tá por perto O mal maior não está lá fora esmo Combata agora dentro de si mesmo Eu que me escuto, eu que me vejo Eu que me sinto, eu que desejo Paz na terra, nos corações Daqui o que se leva não se altera com cifrões E quando o mal surgir O bem é meu escudo Na guerra só a paz me traz alívio, tô seguro Tô pronto pra seguir Atento sempre a tudo Por dentro só a luz que reluz e brilha no escuro A vida em te idag A vida em te crime Tu tô deimando Thalando